O livro do profeta Jeremias, capítulo de número 1, versículo de número 3 e versículo de número 4, eu falei para nós ganharmos tempo, que diz assim, a palavra de Jeremias, filho de Uquias, do sacerdote que estava na morte, na terra de Benjamin, versículo de número 3, veio também do Jejo de Joaquim, o filho de Josias, rei de Judá, até o final do décimo primeiro ano de Sedequim, o filho de Josias, rei de Judá, até o cativeiro de Jerusalém, no quinto mês, versículo de número 4. Então, a palavra do Senhor ouviu a mim dizendo, antes que te formasse no ventre, eu te conheci, antes que saísse da madre, eu te santifiquei, e as nações te designei como profeta. Eu vou repetir o verso de número 5, antes que te formasse no ventre, eu te conheci, antes que saísse da madre, eu te santifiquei, e as nações te designei por profeta. Você que acredite nessa palavra, sente-se glorificando. Gente, olha pra cá, não vou me prender muito na introdução, porque eu tenho um ponto principal pra chegar. Todas as vezes que o povo de Jael desobedeceu as ordens de Deus estabelecida, Deus em forma de castigo entregava o povo na mão dos inimigos, em forma de cativeiro. Dentro desse cativeiro, Deus sempre levantava profetas. E qual a finalidade de Deus levantar profetas? Pra pregar contra o povo, uma mensagem de arrependimento, e fazer com que o povo se voltasse novamente pra Deus. Então a gente parou pra analisar, muito obrigado, a gente parou pra analisar que a chamada sempre se iniciava em meio a dor. A chamada sempre se iniciava em meio aos cativeiros. E a prova disso, que a chamada de Jeremias em cima é o cativeiro, é que quando o povo de Jael vai olhar pras outras nações, vai perceber que as outras nações tem um rei terreno, porém o povo em si não tem um rei terreno, porque quem governa o povo é o próprio Deus. Eles vão se virar pro profeta, presta atenção aqui, eles vão se virar pro profeta, e vão pedir pro profeta um rei. O profeta entestecido vai questionar Deus, Deus vai dizer pro profeta, calma, eles não rejeitam a você, eles rejeitam a mim. Então já que eles querem um rei terreno, dá um rei pra eles. Saúl é levantado, é ungido. Saúl até inicia bem, como eu disse antes, só que a forma que ele termina não é do mesmo jeito que ele iniciou. Então Deus rejeita o chamado, o trono, o reinado de Saúl. É nesse instante que Davi é ungido a rei, quando Saúl morre, Davi assume o trono. Quando Davi assume o trono e morre, Salomão assume o trono. Quando Salomão morre, o texto do Bíblico mostra pra nós que o reino de Judá vai se dividir, e essa divisão vai trazer um declínio religioso. Então Salomão morreu, há um declínio religioso aqui, Manassés assume o trono, quando Manassés morre, seu filho Amão assume o trono por um curto perigo de dois anos. Quando Amão morre, surge Josias. Josias é o último rei bom, e o rei mais novo vai assumir o trono. E não foi no tempo de Josias que acontece o reavivamento. Por quê? Porque eles encontram o rolo da lei. Então acontece o reavivamento, mas depois desse reavivamento, há de novo, um novo declínio religioso, político e moral. Junto com esse declínio político, religioso e moral, vai vir também um cativeiro babilônico. É exatamente nesse instante de cativeiro que Deus faz a chamada profética para Jeremias. Só que o interessante é que o livro do profeta Jeremias não se inicia com ele profetizando. O livro do profeta Jeremias não se inicia com ele exercendo a sua chamada. Não. O livro do profeta Jeremias também não se inicia com ele exercendo a sua vocação ministerial. E por mais que nos versos 4 e 5 nós encontramos o Senhor chamando ele para o ministério. Também não se inicia com a convocação de Deus para Jeremias. Ué? Se o livro não se inicia com ele profetizando, se o livro não se inicia com ele exercendo a vocação ministerial, se o livro não se inicia com a sua chamada, se o livro não se inicia com ele profetizando, como se inicia? Lá vai. Se inicia revelando a sua paternidade. Porque todo bom filho tem um bom pai. Começa a pregar agora. Jeremias, filho de Uquias. E por que o texto bíblico quer mostrar para nós que Uquias é pai de Jeremias? Porque Uquias é sumo sacerdote. E o sumo sacerdote é uma função de extrema importância dentro da sociedade. Onde o sumo sacerdote é responsável pela preparação e a realização do culto. Então a gente aprende que a partir do momento que o pai de Jeremias é sumo sacerdote lhe daria por direito de nascimento de se tornar sacerdote. Então quem olha para Jeremias no vento, aponta o dedo para ele e decreta o futuro. Filho de sacerdote vai se tornar sacerdote. Quem olha para Jeremias nascendo, aponta o dedo para ele e já vai decretar o futuro. O quê? Teu pai é sacerdote. Tu vai se tornar sacerdote. Eu gosto disso aqui porque na fase da adolescência para a juventude a gente tem a tendência de fazer planejamento. O que é que a gente quer ser quando crescer? Qual profissão quer exercer? Qual faculdade quer fazer? E por mais que Jeremias pense o que quer fazer, pense qual profissão quer exercer, alguém vai apontar o dedo para ele e vai dizer pá, perde tempo não. Por quê? Teu pai é sacerdote. Você vai se tornar aquele que teu pai se tornou também. Então teu pai é sacerdote. Você, sacerdote. E a prova, gente, eu gosto muito de Bíblia então eu peço tua atenção. E a prova disso é o próprio verso de número 1. Por quê? O texto diz eles estão em Ananote, terra de Benjamin. E para quem não sabe, Ananote, terra de Benjamin é a terra de sacerdote. Só mora quem é sacerdote. Só vive quem é sacerdote. Só pisa quem é sacerdote. Então Jeremias olha para a direita só tem sacerdote. Jeremias olha para a esquerda só tem sacerdote. Ele olha para trás só enxerga sacerdote. Ele olha para a frente só enxerga sacerdote. Só que o interessante é que o verso de número 4 entra. E olha o que é que o verso de número 4 entra. Começa a pregar agora. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo. Então parou para analisar o que está vindo até Jeremias e a voz de Deus. E Jeremias está onde? Terra dos sacerdotes. E a terra dos sacerdotes aqui é considerada a terra dos iguais. Todo mundo canta igual. Todo mundo prende igual. Todo mundo se mexe igual. Todo mundo fala igual. Todo mundo ama igual. Todo mundo quer fazer o que todo mundo faz. Então Adanote terra de Benjamim não é só a terra de sacerdote é a terra dos iguais. Só que Jeremias está dizendo e é feio a mim a palavra do Senhor dizendo. Então parou para analisar que para ele ouvir a voz de Deus ele não precisa sair de onde ele está. Não. Jeremias está na terra dos sacerdotes. Jeremias está na terra dos iguais. Só que a voz de Deus invade a terra dos iguais. A voz de Deus invade a terra dos sacerdotes. Para que o Adanote? Para falar com ele. E o que é que ele fala? Versículo de número 5. Antes que te formasse no meio que eu te conheci. Antes de saísse da madre eu te senti que eu. E lá vai. E as nações te designem com o profeta. Calma aí. Ué. Tu está me dizendo que a voz de Deus entra em cena na terra dos sacerdotes. Tu está dizendo que Jeremias seria a profeta? É. Tu está me dizendo que a voz de Deus entra em cena na terra dos iguais. para dizer que Jeremias seria diferente. É. E lá vai. Porque enquanto alguém está apontando o dedo para ele dizendo vai cantar como todo mundo canta. Vai cantar como todo mundo fala. Vai se vestir como todo mundo se vede. A voz de Deus está em cena e está dizendo que a voz de Deus vai ser uma igreja enquanto ele é. vai se tornar o que o Pai se tornou. Vai ser o que o Pai foi. Vai exercer a profissão que o Pai exerceu. Só que a voz de Deus invadiu na nova visão para dizer não, não, não. o Pai foi. Vai ser o que o Pai vai ser. Vai para a galera do Senhor. Olha pra cá Ah, eu não churro pra dizer isso aqui Eu não sei quem vai pegar isso aqui Mas eu quero liberar E palavra liberada Quando tá virado é preto Alguém tá dizendo Teu pai foi viciado Você vai ser também Seu pai tá na favela Tu vai ficar também Olha pra cá Porque já que é chamado A voz de Deus Vim partir pra casa Pra dizer Eu te engolei E paz é você Ah, gente Se eu pudesse De volta é parte Uma esfera espiritual Tá em cima desse altar Quem me conhece Sabe que eu sou de brincar Com o mundo espiritual Mas arca pode descer O temor de Deus aqui em cima Eu quero só Pegar liberado comigo Pra perder essa vida E se prepare Eu deixo aqui até cá A chama de de volta Só me pega Só me pega Só me pega Só me pega Eu cierro Eu deixo aqui Então É Lá Um Eu deixo aqui E eu deixo aqui aquilo que a voz de Deus disse pra mim. Se prepare então. Quem gosta de Bíblia, vem comigo. Livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 37. O povo tá dentro de um cativeiro. Deus decide fazer uma convocação pra Ezequiel. Porque também era sacerdote. O pai era sacerdote. Família é sacerdotal. Só que quando Deus decide entrar em cima com a voz, podem me apontar o dedo, mas por que adianta o dedo apontado na terra de a voz de quem me liberou no céu? E lá vai. Olhe pra cá. Capítulo de número 1. Tá o capítulo de número 36. A gente só encontra no versículo de número 1. O que é o dedo? E a palavra do Senhor veio a mim. Então Ezequiel é acostumado a ouvir a voz de Deus. Só que no capítulo de número 37, o texto diz E a mão do Senhor estava sobre mim. E me levou pra onde? No vale. Só que no capítulo de número 36, o texto diz que Deus leva Ezequiel pro monte. Eu te pergunto, monte aí em cima ou embaixo? Monte aí em cima ou embaixo? Então parou pra analisar que quando Deus quer falar com Ezequiel, Ele leva Ezequiel pra cima. Pra quê? Ezequiel, eu vou restaurar o povo de Israel. E restaurar, trazer de volta tudo aquilo que o povo perdeu. Só que entra o capítulo de número 37. E o capítulo de número 37 é totalmente contraditório do capítulo de número 36. Por quê? Capítulo de número 36. Deus leva Ezequiel pra cima. Pra quê? Pra falar. Só que no capítulo de número 37, Deus leva Ezequiel pra onde? Pro vale. Por quê? Já que monte em cima, vale onde? Embaixo. Então quando Deus quer falar, Ele sobe o nível. Só que Ele quando quer rever a mensagem, Ele te faz descer o nível de profundidade. É por isso, Lula, é por isso, que no capítulo de número 37, Ele vai dando a visão. E qual é a visão? Eu. Porque águas que corriam debaixo da porta do templo, e de repente me apareceu o farão que eu corria de medir. Medir o povo a que disse bem, eu comecei a entrar na água dele, e as águas me davam nas cadeiras. Só que o farão insatisfeito, mediu mais mil cômodos, e disse pra mim, vem, e eu comecei a entrar na água dele. Só que eu pude me contentar com as águas nas cinturas. E o farão insatisfeito, mediu mais mil cômodos, e disse pra mim, vem, e eu fiz. Só que quando eu fiz, não dava mais pra chegar do outro lado, a não ser a nada. E aí, quem mede é o farão. Só que a disponibilidade de entrar no mar e mergulhar é minha. Tu me prova, eu te prova, eu disse que eu gostava de mim, então vem comigo. Segundo a rede, capítulo de número 5, o texto diz que tem um profeta. Quem é? É a relíquia, só que tem um problema, e qual é o problema? Dentro da cidade da Síria, tem alguém cometido por um problema. E qual é o problema? Tá leproso, só que ele entende. Já que aqui dentro eu não consigo resolver o problema, quem eu trouxe pra ficar castigo, consegue resolver. Queria aí, que o meu Senhor me trouxe até o profeta, que está em Samaria, porque ele resta uma linha pra sua letra. Ele pega a carta e vai. Quando chega na porta do profeta, alguém pergunta pra ele, oh, é aqui que o profeta mora. Só que o profeta não sai, o profeta envia mensagem dele. E qual é a mensagem? A mensagem é assim, se tem o que é assegurado, vai até o Jordão. E aí? Lá, fala. Há muitos erros de interpretações teológicas. Porque todo mundo que prega esse texto diz que a ordem do profeta foi pra na mão mergulhar. Só que nenhuma tradução bíblica a gente encontra. A ordem do profeta é pra na mão mergulhar. Não. Pode ler. A ordem do profeta é se lava. Eu te pergunto, só pode se lavar quem está? E por que na mão tá sujo? Porque a doença que ele carrega faz com que ele seja considerado imundo. Só que tem um problema. E qual o problema? O rio Jordão é o rio aparentemente sujo por cima. Porque passa um córrego de abarrentes. Só que todo o rio é cometido por correnteiros. A água que passa hoje não é a mesma água que passa amanhã. Então se na parte de cima tem águas sujas, na parte de baixo. E aí ele vai. O ordem do profeta foi lá e se lava. Quando ele chega lá, o que é que ele faz? Quando ele chega lá, o que é que ele faz? Porque só quem sabe da mão que carrega. Quando é dominado pra entrar na profundidade. Não se importa com o que tem por cima. Não tem mais risco, né? Não tem mais risco, né? Não tem mais risco, né? Só que, olha pra cá. Onde Ezequiel tá? Calma, não sai do contexto. Onde Ezequiel tá? No vale. Só que Ezequiel é o profeta acostumado a ouvir a voz de Deus. E vê a minha palavra. E vê a minha voz. E vê a minha palavra. Só que no capítulo de número 37. Quando ele entra no vale. Deus tá em silêncio. Aí é o versículo de número 1. E a mão do Senhor estava sobre mim. Então parou pra analisar. Que do capítulo de número 1 até o capítulo de número 36. Tá tudo bem. E ele tá ouvindo a voz. Só que quando tudo tá errado. Vai pro vale. E aí? A voz não condiz pra realidade que eu tô vivendo. Que nada. Quem foi que disse? Porque a ausência de palavras. O impossibilita a mão dele de trabalhar. Vamos de novo? Quem foi que disse que a ausência de palavras. Impossibilita a mão dele de trabalhar. Ele tá em silêncio. Mas a mão dele tá trabalhando. Vale pra cá. Já vai encerrar. O interessante é. Versículo de número 5. Antes que te formasse no ventre. Opa. Então Deus já decretou um futuro pra ele. Antes de ele mais ser. Ventre. Show de bola. Sacerdote. A palavra que Deus decreta pra ele. E o que ele aponta pro futuro é. Sacerdote. Profeta. Isso é o que Deus decretou pra ele. Profeta. Só que quando ele nasce. É sacerdote. Deus aponta pra ele no ventre e diz. Profeta. Só que cresce. Sacerdote. Deus aponta o dedo pra ele. No ventre. E diz pra ele. Profeta. Só que vai morar. Em terra de sacerdote. E por que o é? Simples. Porque ele rodou tudo o que tinha que rodar. Mas no final. Parou a ódio. É Deus. É Deus. É Deus. É Deus. Por que eu levo? Porque quem é do altar não tem pra onde fugir. É Deus. Tu me prova? Eu te prova. Eu gosto de Bíblia. Quem gosta de Bíblia vem comigo. Já nesse capítulo de número 22. O texto diz que Deus vai conceber uma proeza pra pra ela. E qual é a proeza? Já que tu não pode ter filhos porque a tua mulher é externa. Eu vou te dar. Porque quando a tua realidade não condige pra tua condição, eu entro em cena. Pra provar que dinheiro não pode, mas a minha voz pode. E aí? Já que tu não pode ter, toma. O que? O filho. Só que tem um problema. Qual é o problema? Abraão adora a Deus. Enquanto não tem. Só que quando Deus dá, ele se esquece de quem deu. Pra se apegar no que ganhou. É. Olha. Ah, é? Então já que eu te dei. E tu se apegou ao que eu te dei. Mas se esqueceu de quem deu. Me devolve. Tá bom? Eu vou te provar, Senhor. Que eu vou te devolver. Isaac, vamos ali. Monte. Vamos no monte. Sacrificado. Prepara o jumento. Pega o cordeiro. Não pega o cordeiro. Mas pega o cutelo. Pega a corda. E vai pro monte. Quando ele chega no monte, ele prepara o altar. Coloca a lenha. Pega o cutelo. Altar. Ele pega Isaac e coloca no altar. Quando o texto diz que Isaac está no altar, ele amarra Isaac no altar. Aí eu perguntei pro meu melhor amigo de Espírito Santo. Já não vai ter que entregar. Ainda tem que amarrar no altar. Só que parou pra realizar. Quem era pra ser amarrado no altar? Não era Isaac. Era o cordeiro. Isaac está tipificando o cordeiro. Agora batiza. Quando eles estão subindo. Qual a pergunta que Isaac vai fazer pro pai? Pai. Tem lenha. Tem o altar. Tem o teu. Mas cadê um cordeiro? Aí eu perguntei. Deus proverá para ser um cordeiro. Então quem era pra ser amarrado no altar? Não era Isaac. Era o cordeiro. E por que o cordeiro era amarrado no altar? Não era mãe. Pra que quando ele sentisse as dores da embolação. Ele não fugisse do altar. E o propósito não fosse cumprido. Então as dores. Vem pra afastar o cordeiro do altar. Só que o altar. Aproxima o propósito do cordeiro. E aí. É Deus dizendo pra Isaac. Isaac está amarrado. Pode ir lá pra fora. Só que o altar vai atrás. E aí o alto. É o que Deus está dizendo pra Jeremias. A minha palavra é profeta. Só que não vai ser sacerdote. Não vai aprender. Pode dar a volta que for. A mão tinha que for. Mas me ensinar vai para onde? Agarrado no altar. Porque é chamada. E quem foi liberado. E chamado. Pode fugir. Só que hoje você vai. Uma mão vai atrás. Encerreu agora. Olha pra cá. Encerreu agora. Prometo. Por mais que ele foi chamado. Por mais que Deus aponte o dedo pra ele no vento. Quando ele é chamado. Ele não exerce vocação ministerial. Não. E por que não? Porque ele tem capacidades. Tu me prova de prova. Esse é o número 6. Senhor. Eu não sei falar. Porque eu não passo de uma criança. E Deus nunca vai liberar a chamada. Pra quem tem capacidade. Então primeiro. Deus arranca a incapacidade. Pra depois. É. Só que. Ele também não exerce a chamada. Depois que ele revelar a incapacidade. Não. Por que não é? Simples. Porque ainda não aconteceu uma coisa. E o que não aconteceu? Versículo de número 9. E com a sua mão. Tocou na minha boca. Depois que Deus toca na boca dele. É que ele começa a exercer a vocação ministerial. Vamos no tema. Depois que Deus toca na boca dele. É que ele começa a exercer a chamada. E por que o ébito? Simples. É pesado. Mas eu preciso liberar. Porque o meu compromisso é com a palavra. Porque quem pelas mãos de Deus não foi tocado pela boca, nunca poderá ser usado. Quem pelas mãos de Deus não foi tocado pela boca, nunca poderá ser usado. Que a prova? Que a prova? Pergunta para qualquer um que exerce o ministério. Se o ministério se inicia fazendo medley. Pergunta para quem prega. Se o ministério de pregação se inicia. Lançando palavras de efeito no altar. Quer a prova? Pergunta para os prestores. Se o ministério pastoral se inicia sendo consagrado. O ministério se inicia sendo tocado. Porque quem pela mão de Deus não foi tocado pela boca, nunca poderá ser usado. É por isso que chegar, todo mundo chega. Mas se manter lá em cima, ninguém se mantém. Só quem por Deus foi tocado. Eu vim para dar lugar nessa terra. Eu sei que tem gente que tem chamada aqui. Eu quero conhecer você que tem chamada. Porque hoje Deus vai tocar em você. E quem pelas mãos de Deus não foi tocado pela boca, nunca poderá ser usado. Não canta, velho. Que tu vai ser tocado é hoje. Não prega, velho. Que tu vai ser tocado é hoje. A previsão do pastor fica de pé. Aleluia, Deus. Aleluia. Eu vou só desistir. Uma vez. Quer ser tocado? Vem. Só uma vez. E como é ser tocado? Não sei. A particularidade de quem é tocado por isso. Porque cada toque é diferente. Melhor. Melhor. Vem cá. Vem. Vem. Tem alguém que não assumir que é afastado? Tem alguém que não assumir que é afastado? Levante as mãos para a gente conhecer. Tem alguém que é afastado? Uma. Tem mais alguém? Duas. Três. Tem mais alguém? Três. Mais alguém que é afastado? Três. Só eles três? Os salvos. Levante as mãos. Os salvos. Os salvos. Se eu não voltar agora, tenho certeza que vai subir. Os salvos. Os salvos. É afastado? Salvos? É? Tem alguém que não assumir ali da identidade que é afastado? Mais até, gente? Levante as mãos para a gente conhecer. É afastado? Show de morra. Quanto tempo que... Foi quem que levantou a mão? Levanta a mão de novo para a gente conhecer. Quanto tempo que você é afastado? 3 meses. 3 meses. Mano, nem mesmo que eu ia afastar. 3 meses. Só isso? 3 meses. Onde vai ter mágica? Tanto tempo fazendo... 3 meses. Quanto tempo que você é afastado? 4 anos. O senhor também? 4 anos. 4 anos. Então, o total foi quanto? 8 anos e... 4 mais 4? Mais 3... 8 anos e 3 meses. Gente, olha só. Dê só uma proposta do seu para a vida de vocês agora. Eu não sei se vocês vão pegar. Mas vamos supor que vocês decidiram se afastar dos caminhos do senhor. Dos caminhos não. Da casa. Decidiram caminhar durante 8 anos e 3 meses. Para longe da casa. 8 anos e 3 meses eles vão para onde? A gente está em São Paulo. Vamos supor que vocês decidiram se afastar da casa de Deus. Foram caminhando. Andando. Para longe. 8 anos e 4 meses caminhando. Para os Estados Unidos. Só que no dia seguinte. Vocês escutaram um grito. E qual grito? Aí veio o noivo. Então, automaticamente. Se eles levaram 8 anos e 4 meses para ir. Quanto tempo eles vão levar para voltar? 8 anos e 4 meses. Então, daria tempo dele chegar? Então, o noivo viria. Buscaria a igreja. E eles ficariam. O mérito. Então, está falando que eles vão ficar. Quem você... Não, eu estou falando. Isso é bíblia. Mateus capítulo de número... Sempre que eu for te dar referência, eu vou te dar bíblia. Mateus capítulo de número 25. 10 vezes 5 do louco é 5 para o 10. Às 10. Vamos para encontrar o noivo. Só que tem um problema. Porque 5 não são recebidas pelo noivo. E tem muita gente que prega dizendo que o noivo não recebe. Porque acabou o azeite. Só que o texto não diz que o azeite se acabou. O texto diz que as lamparinas estavam se apagando. E se apagando não é sinal que se apagou. Está fraco, mas ainda tem. Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! E por que elas não são recebidas? Simples. Quando elas saem para comprar quem chega? O noivo. É. Então, elas não são recebidas. Não é porque não tem azeite. Azeite tem pouco. Mas tem. Elas não são recebidas porque não estão em um ponto de encontro. Aonde? Na casa. Então, ele viria. Não daria tempo. Aí, o que é gente louca que sabe que não tem como viver sem o Senhor faz? Tenta correr de qualquer jeito. Vou pegar avião. Vou ir correndo. Vou de bicicleta. Vou de carro. Vou de já. Eu vou chegar de algum jeito. Mas eu chego. Só que, gente. Não dá. Vai se cansar. Se cansar. Se cansar. E no final, não vai dar. Só que a proposta que desce do céu hoje para a vida de vocês, sabe o quê? Ó. Aqui, sou eu. Vivo. O Espírito Santo. É a Deus. É a Deus. É a Deus. Já que caminharam. Durante quatro anos e oito meses. Oito anos e quatro meses. E já que ouviram dizendo que eu vou voltar. E não dá tempo. Vocês vão se cansar. O meu evangelho não é para se cansar. Porque foi de daqui. O meu fato é leve. Então, a proposta do céu hoje é para se cansar voltando ao meu encontro, não. Porque a partir de noite, eu não encontro de vocês. Para quem se cansar, se a proposta dele é ficar parada, porque eu estou chegando. E aí, quer? 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 Vem, já temos uma aula. Quer? Quer? Já temos três aulas. E aí, quer? E aí, quer? E aí, quer? Aleluia! Olha pra cá, porque enquanto eu olho pra vocês Eu vejo em cima de vocês um coração partido E eu pergunto pro meu melhor amigo do Espírito Santo Que coração partido é esse? Sabe o que ele diz? Feriram eles Partiram o coração deles Acabaram com o sentimento deles Só que Deus vai fazer quem te feriu Voltar na tua casa pra te pedir perdão Há um sentimento novo chegando pra senhora E se prepara porque os dedos que te apontaram na terra Não são maiores do que a voz que a senhora vai ouvir no céu Estando as mãos pra cá Eu vou tentar as mãos pra cá porque eu quero orar e vou encerrar Paisinho Olha, só que eu te faço nessa noite é Obrigado Porque não é sobre mim Não é sobre o alimento É sobre a tua palavra Eu gosto do Senhor Porque tem vezes que o Senhor decide deixar as 99 Pra encontrar a sua rua Pra mostrar Que mais vale quem se perdeu pra encontrar Do que quem tá aqui dentro Meu 29 Achados Então Espírito Santo A oração que eu te faço é Desce sobre a vida dele Envolve eles Renova a vida deles Vem cá Renova a vida deles Espírito Santo Toca neles agora Derrama sobre a vida deles uma unção E o céu é Vai Toca nele agora Espírito Santo Toca nele agora Tomaz Toca nele agora Toca Toca Mas toma com força E vai no profundo da alma dele agora Eu repreendo tudo que não provém de agora Eu repreendo tudo que não provém de agora Pelo que não provém de ser comado por trás A cor de milha É o poder da tua palavra Pó 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 Espírito Santo A oração que eu te faço Eu tenho a liberdade pra entrar Aonde a mão humana não pode entrar Tenha liberdade pra entrar Aonde o demônio não pode entrar Espírito Santo toca nele agora Toca nele agora Toca nele agora Toca nele A partir de hoje ele pisava A partir de agora não vai pisar Oh, 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 oh Eu quero encerrar mais o Espírito Santo com Deus Fica atrás dele agora Quanto é o teu nome? Quanto é o teu nome? Elton Elton, ele pra cá Os meus olhos Os meus olhos Porque enquanto eu te vejo Eu vejo meu passado Enquanto eu te vejo Eu vejo os caminhos que tu percorre E Deus te trouxe aqui Com uma palavra liberada Pra te dizer Se prepare Porque eu vou desvituar os teus caminhos Eu não te conheço Mas se prepare Porque a mesma unção que ele derramou Sobre a minha cabeça Ele derrama sobre a tua cabeça hoje Deixa quem quiser desacreditar Que desacredite Mas Deus nunca vai derramar um som Em cabeça de gente errada O Espírito Santo te toca hoje E te prepare Porque o que ninguém acreditava Vou ter que ver o que Deus fez na tua vida Tu pega Tu pega Se prepare Porque eu vou te ver muitos atalhos Mas tô grande Obrigado 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 Obrigado